Música Vai até a praia, hein? Oligo Falou, Rei do Drift Oh! 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 Daqui já dá pra ver já E aí E aí Olha ali, olha ali Olha ali O meu amor era ouro Porque eu não passava De metas de mata Meu amor era viu Você não faltava uma fina cascada Meu amor Era aliança O teu cinco em pé Correira lá E aí Esmaiado Esmaiado Se voltasse eu mando na vida E ele nem vai valer Tá não, pô Não, pô Olha aí Esmaiado Esmaiado Viva com o seu amor Ele nem vai valer E ainda vem bem dó Ah, dá só no cabeçal E aí Não vai valer O seu amor E aí 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 Obrigado.